Falando do hype do momento que é inteligência artificial, a Huawei tem inteligência artificial há muito tempo. Como é que a Huawei combina inteligência artificial, que eu vou chamar tradicional, entre aspas, e a inteligência artificial generativa que está aí criando essa revolução toda? Muito bem. A inteligência artificial, ela já se dentro da Huawei há mais de 20 anos. Todas as nossas soluções digitais, seja de infraestrutura, seja da própria cloud, onde nós já utilizamos a parte de inteligência artificial há muitos anos. Veio a coqueluche do mercado, que todos nós estamos ouvindo falar e também falando, é a própria inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, ela traz uma série de vantagens a partir deste momento, que é onde você tem a geração de negócios, de atividades em cima de dados da própria inteligência artificial. Só que você tem que ter todo o escopo de como utilizar a inteligência artificial através da generativa. Vou te dar um exemplo bastante prático. Imagine você que gostaria de fazer um investimento. Nesse investimento, você teria que conversar com o advisor, você teria que ler alguns artigos, você teria que ler algumas coisas em relação aos próprios bancos ou às empresas que você gostaria de investir. Quanto tempo você gastaria para poder fazer todo esse tipo de análise? Qual o arcabouço que você vai poder se basear para você poder entender qual é o seu perfil? Com a inteligência artificial generativa, a própria tecnologia, ela já conhece o seu perfil. Como que ela conhece o seu perfil? Porque você já tem esses dados que estão no grande data lake de grandes empresas financeiras. Ela sabe exatamente o seu perfil, ela sabe exatamente qual é o seu perfil de utilização de férias, como que você gosta de ir ao cinema, ele sabe que tipo de bebida você gosta. Em cima desse arcabouço, ele sabe exatamente qual é o seu perfil para você poder fazer uma aplicação. Você precisa necessariamente falar com o advisor nesse momento? Muitas vezes a gente não tem tempo sequer a mesma coisa de poder almoçar, muitas vezes. Porque a nossa vida, a nossa correria no dia a dia nos toma o tempo. O que que então a inteligência artificial generativa ela vem? Ela vem para entender esses dados, ela vem para trazer exatamente o que é necessário para você através de uma série de prontos, ou seja, prontos são perguntas bem estruturadas para te dar uma resposta mais estruturada. Então, o próprio cliente A, qual tipo de aplicação seria mais cabível para ele nesse exato momento? Baseado nesses dados, a inteligência artificial generativa, ela sabe exatamente como te oferecer, qual tipo de aplicação, qual tipo de seguro, qual tipo de turismo. Então, o arcabouço de tudo isso começa a traduzir para o próprio cliente uma série de menu, que esse menu nada mais é do que a própria inteligência artificial generativa conhecendo o cliente. Final. Isso eu estou dando apenas um exemplo, mas a inteligência artificial generativa, ela pode vir, por exemplo, embarcada, quando a gente fala hoje, por exemplo, no meio agrícola. Quando a gente está falando na área agrária, quando a gente está falando hoje nesse momento todo que está tendo um investimento forte em relação ao ecossistema, quando a gente está falando de comida no mundo, a inteligência artificial generativa, ela vai poder entender como que é a questão da atmosfera, como é a questão do solo. Você faz uma combinação desses dados, qual é o melhor momento para você ter uma melhor safra, qual é o melhor momento para você usar algum tipo de mecanismo agrário para você poder cultivar a sua terra, qual é o melhor momento que você vai abastecer o mercado. Você, com uma série de dados combinados, a inteligência artificial generativa vai te dar opções para que o seu negócio realmente ele alavanca de uma forma mais assertiva, mais ágil e de uma forma mais robusta. E a Huawei está vindo com a sua inteligência artificial generativa. Sim, a Huawei há três anos, ela já vem investindo na inteligência artificial generativa. Qual é o grande cuidado hoje que é a Huawei? A partir de julho ou agosto, nós estaremos liberando para o mercado uma solução chamada PANGU. A PANGU é a nossa inteligência artificial generativa, aonde esta inteligência artificial generativa está baseada em uma série de regras, de processos, até mesmo, por exemplo, com GDPR, aonde você tem um arcabouço, toda a parte de segurança cibernética também, aonde a gente segue uma série de regras para atender ao mercado procurativo, para atender ao mercado enterprise. Totalmente diferente, por exemplo, se a gente comparar com a própria inteligência artificial que foi liberada, que todos têm acesso, que faz qualquer tipo de pergunta. Mas essas perguntas, elas têm que estar baseadas na questão de segurança, na questão de processo e também na questão de compliance. E é exatamente isso que a Huawei está baseando a sua solução de inteligência artificial generativa para poder atender o cliente de uma forma segura e baseada em compliance. É uma inteligência artificial generativa B2B? É uma inteligência artificial generativa B2B, mas poderá acessar também com essa solução o B2C ao consumidor final.